E aí galera, estamos no Mercadinho Vitória, no bairro Cacimbo. Ó, preço bom, qualidade, só tem aqui ó. Venha pra cá, que aqui bate recorde de venda e o homem tem preço. Quem tem preço é o Mercadinho Vitória. O irmão Eric. Irmão Eric, tu é o cara, irmão Eric. Bota quente, irmão Eric. É nóis, é show, papai. Tamo junto misturado. Olha aí, ó. Começão do homem aqui, ó. Show, papai. E agora nós tamo recebendo conta de água, luz, telefone, boleto bancário. Tudo do Bradesco, a gente tá fazendo toda a negociação, viu? No momento só Bradesco, né? No momento só Bradesco. Mas temos outros sonhos aí que vai ser realizado agora nesses dias. E vai ser sucesso, viu? Merece o bairro da Cacimbo um cheio de paz. Show. É o barrigudo. Show, papai. É nóis. E o que tu diz do William Frios? Aí é show também, viu? Gente boa demais. Sangue muito bom, viu? Valeu. Tamo junto. Bairro Cacimbo. Mercadinho Vitória. Tá na boca do povo. Vou entrar por aqui. É show. Valeu. Bom dia a todos. Amém. É.